Fato térmico, cinto com lastro, máscara, barbatanas e arma na mão. E Odilote começou a pescar aos 7 anos, influenciado pelo pai e pelo irmão. 23 anos depois, conquistou o título de campeão mundial de pesca submarina. O primeiro para um português. Não estava nada à espera, como alguma vez já tinha dito, o Nesson ia ser campeão nacional, já fui campeão da Europa, agora campeão do mundo, agora nunca consegui ser campeão nacional. Isto se calhar é melhor do que o sonho. Desde 1954, que há campeonatos do mundo, foi a 28ª edição. Nunca tínhamos ganho um campeonato do mundo. Não nos podemos esquecer que o que conta é o título individual, a bandeira que sobe é a portuguesa, o pódio é só individual, o hino é o nacional que é tocado. É um momento histórico para Portugal. Dois dias de prova, 5 horas de pesca por dia, sem apoio de garrafas de oxigênio. Um mergulho pode chegar aos 50 metros de profundidade. Tem valor desportivo as espécies que constam no regulamento. As predominantes na zona são excluídas espécies em vias de extinção. Os peixes têm de ter pelo menos um quilo. Olho para um peixe, já sei dizer o peso do peixe, praticamente. Olho para um peixe, já sei dizer se tem um quilo, se tem um quilo e meio, se tem meio quilo. Já sei ver bem isso. Nós podemos ver o peixe, decidir se o apanhamos ou não. É uma decisão nossa. Portanto, nós podemos, por isso mesmo, decidir não apanhar. Temos esse poder em nós. Porque achamos que é pequeno, porque achamos, por exemplo, que está num período de desova e que tem que desova a primeira. Portanto, nós temos essa capacidade. Somos, e isso é algo muito forte, portanto, do pescador submarino. Temos uma entidade ecológica muito forte. Três atletas de cada país entraram na competição. No somatório das pontuações, por nacionalidades, o pódium pertenceu à Espanha, seguida de Portugal e da Croácia.